Obrigado. Bom dia. Será que vocês já estão aí? Deixa eu ver aqui no celular se vocês já estão por aí. Ops. Deixa eu... Bom dia. Vamos ver. A Pro ainda não conseguiu entrar no celular para falar com vocês. Aqui está a Pro e Jane ainda. Já foi. Já falou tchau? Vamos ver. Opa, o Henrique já está aí. Aí sim. Quem mais? Pietro, a Maria, a Fantinati. Ops. Pera aí que a Pro está meio lerdinha. Alícia, Gustavo, a Manu Mendonça. Gustavo, por onde já falou? Opa, hola. Tudo bem? Henrique, Miguel Camargo, a Ingrid. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aí. Estou um pouco melhor. Tive uma crise de labirintite. E assim, muito enjoada ainda. Um pouquinho tonta, mas estou medicada. Posso trabalhar, graças a Deus, né? Mesmo que não pudesse eu estar aqui, com certeza. Porque vocês fazem muita falta. Muito obrigada pelo carinho, Alícia. A Pro amou o seu áudio ontem. Obrigada. Obrigada, Robson. Papai da Paola também me mandou mensagens. Muito obrigada pelo carinho de vocês, gente. Ontem eu não dei aula porque realmente não dava. Mas hoje vamos lá, tá bom? Vamos esperar mais uns minutinhos para ver se o pessoal vai aparecendo, né? A gente conversa um pouquinho. A gente vai esperando os amiguinhos outros chegarem, né? Enquanto isso, quem já está aqui com a Pro, já vai abrindo a apostila e a história. Na página 222. 2, 2, 2. Tá bom? Lá na história. Lá é marronzinho. Lembra? A nossa apostila. Então, vamos abrindo lá, tá? Na página 222. Ih, a Pro Madalena vai me matar. Porque eu tinha que começar o vídeo falando Bom dia, segundo ano A. Bom dia, segundo ano B. Amo você. Então, vamos lá. Morrendo de saudade. Vocês ficaram bastante tempo, né? Sem fazer nada, né? Hoje tiveram aula com a Pro Xê. Tiveram aula com a Pro de inglês, né? Com a Regiane. Muito legal. Então, vamos abrindo, tá? Vamos falando um ok. A gente está aberta já para a gente começar essa aula. Está bem legal hoje. Tem uma atividade que vocês vão amar fazer. Eu já estive olhando hoje. Para a gente conversar sobre. Está bom? Ó, a Fatinati já abriu. Muito bem. Vamos lá. Quem já abriu, põe o focozinho para a Pro. Tá bom? Por favor. Tá bom? A Paula. Linda Maria, princesa. Maria Vitória. Bom dia, minha flor. Gustavo, ok. Ó, quem mais? O Miguel Camargo. Então, vamos lá. Para a gente começar a nossa aula. O Pietro, lindão. E o vovô. Tá melhor, Pietro? Manda um beijo na oração dele. 220 de história. 222. Oi, Casimir. Você está bem, minha flor? Beijo. Júlia Vilela. Júlia Vilela. Ai, estou tontinha, gente. Tô. Beijo no coração. Arthur, gente. Lindo. Bom dia. Alice. A Mariana Dondato, deve ser, né? Andro, Rei e Karen. Deve ser. Isabela Plenas. Bom dia, minha linda. Bom dia. Pro não vai mexer muito a cabeça se não cair da cadeira, tá bom? Então, vamos lá. Na página 222 de história. Vamos falar sobre história agora. Nesta aula. Tá bom? Bem bonitinha. Olha, um monte de carinha. Adoro. Ops. Vamos ver se eu consigo mandar coração hoje. Consigo. Não posso mexer muito o olho. Muito bem. Então, vamos lá, tá bom? Se eu esqueci de alguém, me perdoe, tá? Escreve aqui que a Pro manda muito beijo. Não quero esquecer de ninguém, tá? Amo vocês. Todos. Os presentes e os ausentes. Porque tem muito que assistir depois. Daí escreve lá pra Pro, tá bom? Que é o caso do Leonardo. Que é o caso do Theo. Que as mamães sempre estão. Olha, Pro, a gente assistiu. Tá bom? Não tem problema algum. E os demais, né? Caio, Heitor. Depois a Pro vai falar o nominho de todo mundo. Tá bom? Então, assim, ó. Vamos lá, então. O trabalho é humano. Vimos que os seres humanos modificam a natureza para ter necessidades. Será que é a característica a pena dos humanos? Um animal também precisa comer, dormir e brigar. Os animais também trabalham? Qual é a diferença entre um animal fazendo sua casa e os seres humanos construindo suas vidas? Vamos lá, olha que bonitinho. O pássaro, João de Barro, é conhecido por construir sua casa em forma de forno. Transformando o barro. Transportando o barro. Então, o João de Barro, né? Já até falo o nome dele. Ele é conhecido porque ele constrói a própria casinha. Ele pega com o biquinho um pouquinho de barro e vai construindo. Parece um forninho. E ali ele vive com a esposa para ter os filhinhos. E aí também, eles constroem suas tocas nos rios com galhos e folhas que transportam para as costas dos rios. Olha que bonitinho. Então, o castor também constrói e vários outros animaizinhos constroem. Tá bom? Então, vamos lá. A diferença entre as atividades desenvolvidas pelos seres humanos e pelos animais está na forma como caixa na natureza. E suas necessidades. Como construir tocas, no caso do castor. Sem transformar profundamente a natureza. Ele não estraga a natureza. Então, ele usa aquilo que está ali. Que a natureza já usou. Já não tem mais nenhuma... Não vai fazer mal nenhuma para ela. Ele não está estragando, tá? Já os seres humanos transformam profundamente a natureza. Construindo casas, fábricas, pontes, estradas e... Entre outras ações. Para auxiliar o trabalho, os seres humanos podem ter ferramentas ou instrumentos. O trabalho é uma característica que nos torna humanos. Então, ferramenta ou instrumentos, todo equipamento que ajude no trabalho. Pode ser desde um trator até uma colher. Tá bom? Então, nós, seres humanos, mudamos a natureza quando construímos. Não. Vem até aí, gente? Vem também, minha linda. Olha, o Miguel Camargo. Então, aqui a minha internet está ótima. Se está travando, a pro vai falando devagar, mas... Tá? Vamos fazer uma atividade. Corações, vocês vão amar. Todos vocês gostam disso, né? Vamos brincar de ligar os pontos? Liga. E as duas imagens. Depois disso, pinte a imagem que representa um ser vivo que trabalha. Vamos lá? A pro vai dar cinco minutos para ligar os pontos. Tá bom? Página 223. Muito bem, papai. Isso mesmo, da Fantinat. Já estamos na página 223. Aí, tem no aprender brincando. Tá? Aí, vocês vão pintar para a pro. Vai ligar os pontos primeiro. E depois vai pintar a imagem que representa um ser vivo que trabalha. Só um, tá? Os dois são vivos, mas só um trabalha. O outro canta. Então, com saudades dessa sua risada tão gostosa, meu amor. Todo mundo. Então, vamos lá. Todo mundo ligando os pontos, hein? Presta atenção nos numerinhos, hein, gente? Começa no número um. Faça um caprichadinho, bem bonito. E só um que trabalha. O outro, não. O outro fala muito. Eu acho. Igual a pro. A gente fala. Gostamos de falar. Enquanto isso, que vocês vão fazendo aí, vou mandar beijinhos para todos. Então, eu não posso esquecer de ninguém, né? Então, ó. Um beijinho para a Alice Camargo. Para a Alice Nakamura. Para a Alice. Para o Arthur Schmidt. Para o Caio. Para o Eric. Para o Felipe. Para o Gustavo. Beijinho também para a Ingrid. Para a Júlia Fantinati. Para a Júlia Lima. Para a Júlia Carra. Para a Lari. Para a Dom Dato. Para o Miguel Aleixo. Miguel Camargo. Para a Paloma. Para a Pietra. E para a Maria Vitória. Tá bom? E aí, tem os amiguinhos do segundo ano B. Que a Pro também não quer esquecer de ninguém. Então, um super beijo no coração da Aninha. Da Ana Clara. Do Arthur. Do Dante. Da Isabela. Do Leonardo. Da Manuela Martins. Da Casemiro. Da Maria. Beijinhos na Duda Lemos. Na Dudinha Scrafane. Na Paola. Pietro. Para a Sofia. E para o Té. O Vinícius. Nem as Dudas. Aqui. Hoje. A Julinha Parra apareceu agora. Beijo no coração. Vamos lá, gente. Já ligaram? Agora pinta rapidinho. Tá bom? Ai, que lindo. O Miguel já terminou. Ó. Legal, Miguel. Que fofo. Já pintou e tudo. Que lindo. Ó. Conforme vocês forem terminando, meus amores. Vão pôr no ok aí. Para a Pro. Olha. Eu acho que a Alice. Apareceu. Oi, Alice. Ó. Beijo. Só pode pintar um, tá, galera? Não pode pintar os dois. Só um trabalha. O outro, não. Tá bom? Só vai pintar um só. Olha, Fantinati. Já acabou. Que linda. Olha. Representa um ser que trabalha. Maria Vitória. Maria Vitória. Princesa. Indo por onde? O Casemiro. O computador. Ah, tá. Só falta pintar, né, Miguel? Então. E é só um, tá bom? É o que trabalha. Eu acho que ele faz coisa gostosa para a gente comer. O que tem que pintar. Então, vamos lá. A Pro vai dar mais um tempinho para vocês pintarem. Tá bom, meus amores? Façam bem caprichadinho. Tá bom? Que fica tudo lindinho. Como a Pro falou. Depois a Pro vai corrigir essa apostila aí. Quero ela bem bonita. Tá? Tudo bem até aí? Quem for acabando, vai dando um toque aqui para a Pro. Pau. Pau, princesa. Consegui ligar tudo? Maria. Você errou? Apaga. Não tem problema, meu amor. Apaga aí, Pau. Apaga e faz certinho. Liga os dois. As duas imagens. Você liga os pontos. E só vai pintar um. Tá? Que é aquele que deve fazer coisinhas gostosas para a gente comer. Tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo terminando. Quem for terminando, já pode passar para a página 224. Tá bom? Super fácil. Maria. O que é o que, meu amor? Escreva aí para a Pro. Tá? Ah, nessa próxima atividade eu vou descobrir tantas coisas. Manu Dondato terminou. Princesa. Que saudade da minha princesa. Ah, Agu, não tem problema. Qualquer coisa faz um X no certo, tá? Se pintar. Para a gente saber o que fica, qual é o certinho, tá, gente? Mas tem que pintar só. Tá? Tá? A Pro vai entender quando for. Pintou. Pintou. Sim. Maria. Tudo bem, gente. Vamos para a progressão mais um pouquinho, tá bom? Porque eu acho que a Pro explica, dá para entender. Não dá, lindezas? Então, tá bom. Terminaram? Se falta pintar um pouquinho, não tem problema. Vira a página e aí, quando eu terminar as aulas, vocês voltam e capricham na pintura. Combinado? Vamos lá. Então, façam isso. Se já ligou os pontinhos, deixa para pintar depois. Tá bom? Beleza? Vamos lá para a página 223. Tá bom? Quer dizer, 220 lugares do trabalho agora. Tá bom? Então, vamos lá. Lugares do trabalho. Como você já estudou, o trabalho está ligado a... Em cada lugar, há habilidades diferentes. Agora, é o trabalho... Em uma casa, há muito trabalho. Você pode manter tudo organizado, ajuda a melhorar a convivência e a manter os moradores da casa? Você organiza seus brinquedos em casa? Sim. Artur, abençoado seja o nosso dia também. Tenho certeza que será, meu amor. Que bom que você está aí. Então, ó, gente. Vamos lá. Quero saber se vocês que estão aí do outro lado, com o papai e a mamãe... Não sei, às vezes tem um irmão ajudando vocês. Eu quero a verdade. Você organiza seus brinquedos em casa? Deixar os brinquedos... É bom ou é ruim? Como os adultos reagem quando você... Tudo em desordem? Ai, meu Deus. Então, eu quero... A pergunta que vocês respondam aqui é... Você organiza seus brinquedos quando brinca em casa? Olha lá. Maria, Pietro, Paula, Manoela Donda, Casemiro, a Júlia Parra, a Júlia Lima, a Júlia Fantinati, o Miguel Aleixo, o Miguel Camargo, os dois Arturs, né? O Schmidt e o Queijo. Responde aí para a Pro. Ai, gente, está cortando? Então, aqui a minha internet está tão boa. É que é muita gente usando ao mesmo tempo, né? Então, eu quero saber se vocês ajudam, arrumam. Olha, o Miguel Camargo arruma. Parabéns, Gustavo. Olha lá, hein, gente. Isabelinha. Ajuda, deixa tudo arrumadinho. Não vai, hein? Tem que deixar. E a Maria, arruma também? Muito fofa. Muito fofa. Arthur, que... Às vezes o problema é comigo. Paola. Estou andando, viu, Dona Paola? A Ingrid também arruma. Ela tem jeito de ser bem organizada, a Ingrid. Eu vejo na sala. E aí, nesse primeiro exercício, olha que legal. Ajudar nos trabalhos. É importante. Circunstância ajuda a realizar. Olha aí. Fazem. Fazem. Fazem pra ajudar a mamãe. Vocês arrumam. Vocês retiram. Arruma os brinquedos. Então, vocês vão fazer uns. Volta. Daquilo que vocês fazem aí. Tá bom? Então, vamos lá. Eu, na minha casa, eu vou pôr o que eu faço. Tudo bem? Então, vamos lá. Hoje eu quero pôr a cor azul. Hoje eu tô de azul. Vamos lá. Então, olha o que eu faço na minha casa. Eu arrumo a cama. Eu. Porque eu não tenho mais. Então, isso eu não faço. Então, aí, vocês vão ver a verdade o que vocês fazem. Tá bom? Hoje eu tenho algumas crianças que estão escrevendo pra mim. Prova. Não dá pra ir rápido porque cada um tem seu tempo. Tá bom, gente? Então, assim. Não é. Tá bom? Tá bom? Dia 13 de abril. Eu não dei essa aula ainda, gente. Eu não cheguei na apostila. Não tinha. Eu marco na apostila onde eu paro. Essa aula eu ainda não dei. É isso. Tá? Repito, Maria Vitória. Olha. Ajuda. 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 As atividades. Ajuda. 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 Ajuda a mamãe. Ajuda a mamãe. Ajuda a mamãe. Vocês retiram o lixo? Vocês fazem isso? Ou não? Guardam os brinquedos? Circulem aqueles que vocês fazem em casa. Combinado? Tá? Provar e apagar o que ela fez. Pra vocês entenderem. Tá bom? Vou circular aqueles que vocês ajudam a mamãe a fazer. Tá bom, galera? Tá? Eu sei que os... Alguns devem arrumar... Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, 225. O que que vai acontecer? Eu vou dar de casa pra vocês. Aqui em cima, vocês vão escrever. Para. Então, vamos ver se eu... Vamos lá. Vamos escrever. Vamos escrever. Mamãe do Arthur. No primeiro dia de história, nós começamos na página 216, sobre trabalho das pessoas. Aí, a gente fez até a página 21. Hoje, nós começamos na página 222 da apostila de história, apostila nova. Tá bom? Aí, a gente fez a... Estamos na página 224. Na página 225, eu vou dar como lição de casa. Tudo bem? Tudo bem? Não, o novo calendário hoje seria... Seria não. Hoje é história e português. Amanhã, duas aulas de matemática. Tá bom? Quinta-feira passada, eu dei uma aula de história e uma aula de português. Alice não arruma a cama porque é belíssimo. Cuidado. Então, não precisa arrumar, não. Deixa que a gente faz isso, tá bom? É pra circular, tá? Agora, aqui ó, na página 225, eu vou pedir pra vocês fazerem em casa, porque tem que recortar. Não vai dar tempo da gente fazer juntos. Então, escrevam aqui ó, escrevam para... Ó, tá bom? Então, os objetos dessa casa estão fora do lugar. Recorte as imagens da página 25 do material de... E cole-as nos espaços. Então, a página 225, vocês vão fazer em casa. Combinado? Tá? E aí, a mamãe tira a foto ou manda pelo e-mail o que vocês fizeram pra pro. Tudo bem? Deu pra entender, gente? Tá? Tá? Na página 225, vocês irão escrever aqui em cima. Aqui em casa. Tá? Ó, que uma maravilha... Que uma mamãe... Não, não é na... Ó, aquela apostila fininha, pequenininha e não mexer. Material de apoio fica nas últimas páginas dessa apostila que tem espiral. Tá bom? Então, vocês vão fazer o quê? Vão lá no final da apostila, no material de apoio, tem a página 25. Vocês vão destacar... ...lugar. Tudo bem? Paola, arruma os brinquedos e arruma a cama. Parabéns. Fico muito feliz. Mamãe do Arthur Queijo. Dia 13. Então, a minha internet está ótima. E vocês, meus amores? Tá bom? Aí, Paola. Tá tudo bem, Paola? Vocês estão entendendo? Maria? Manoelas? Julias? Vocês estão entendendo o que a Pro tá falando? Por favor? Gustavo, Gustavo, Pietro, as Dudas, se estiverem aí, as Alices, por favor, dá um toque. Se todo mundo tá entendendo. Oi, Felipe. Beijo, amor. Beijo, amor. Lindo, da Pro. Nós estamos na página 225. Fê? Que é para a casa. Você vai fazer aí na sua casa, depois. Tá bom? E aí, a Pro vai... Como é que se fala? A mãe manda via e meia a fotinho. Tá bom? Isso. Página 225. Material de apoio. Aí, depois... Você é legal, hein? Que lindo. Tá entendendo? Tudo legal, gente? Maria? Muito. Então, ó. Página 225. Você vai fazer em casa. Combinado? Tá? Então, tá bom. Então, vamos para a página 26. Eu vou mudar a minha aqui. Pera um pouquinho. Vou entrar de novo. Tá bom? Vamos lá. Olha que lindo. Varre a casa. Parabéns. Muito bem. Pra eu ficar muito... São as coisas. Tá todo mundo mudando de página. Tá? A minha tá meio lerda. Tá pensando. Tá igual a Pro. Pensando. Muito bem. Olha lá. Trabalho na escola. Vamos ver se a gente trabalha na escola. A escola também é um lugar de muito trabalho. Muitas... Alunos se... Estudarem. Encarem. É o trabalho de várias pessoas. Bom, lá no Colégio Tote, a gente conhece todas as pessoas que ajudam a deixar... Como você pode contribuir para que a escola funcione bem? Vamos pensar? Não jogar papel do lanche no pátio. Né? Quando for ao banheiro, jogar o papelzinho higiênico dentro do cestinho. Não ficar puxando todo o papel higiênico. Não é isso, gente? É. Nós estamos na 220. Muitos trabalhadores. Tá bom? Muitos trabalhadores fazem parte da escola. Os professores e as professoras são um exemplo. O trabalho deles é ensinar os ensinamentos. Além dos professores, há outros funcionários que trabalham na escola. Como os zeladores, os cozinheiros e as pessoas que fazem a limpeza. Todos esses trabalhos são importantes para que a escola funcione. Certo, gente? Muito bem. Aqui na página 226, 226. Nós estamos na página 226, gente. 225 é para fazer em casa. E agora nós estamos na página 226. Tá bom? Que está falando dos nossos trabalhos, das pessoas que trabalham na escola. Tá bom? Que bom, Miguel Aleixo. Miguel Camargo. Não é para fazer isso mesmo, né? Tem que jogar o papelzinho do lanche no lixo. Porque as tias ficam bem cansadas de ficarem varrendo o tempo inteiro. Não é verdade? Né? Ai, Juju. Daqui a pouco ele volta. Uma perguntinha aqui. Escreva no quadro abaixo o nome do seu professor ou da sua... Olha que difícil, gente. Então, aqui... Nesta linha, nesses quadradão, vocês vão escrever o nome da PRO, que fica com vocês. Tá bom? Tá fácil, hein? Quero todo mundo escrevendo sozinho. Quem precisa do silabário, pega e mostra para o papai que sabe fazer sozinho. Tá? Vamos lá. Ai, obrigada pelos corações, meus amores. Vocês são um encanto de crianças. Então, muito bem. Na número 2... Agora escreva... E atividade realizada... Por... Trabalha na escola... Vamos lembrar? O tio Paulo e a tia... São aqueles que falam... Não pode correr, não pode pular, né? Fica na entrada e na saída lá no portão. Não é verdade? Então, é o tio Paulo e a tia Raquel. As tias, Margui e a outra tia... Elas... Deu a escola limpíssima. Não é verdade? Outras coisas que a gente pode escrever, que é a nossa... Diliette. Certo? Tem as meninas da secretaria. Tem... A soninha, né? Que quando vocês precisam de alguma coisa, ela tá lá pra ajudar. Não é verdade? Então, escreva uma outra atividade realizada por outra pessoa. Tá bom? Tá? Lembrando, deu, gente? Né? Gustavo já terminou. A Lari, Larissa, linda. Tá fazendo arte com a vovó? Tá, né? Umas coisas maravilhosas. Dá pra fazer a tarde bastante coisa. Porque a Pro tá tão boazinha, não tá? Dando só uma folhinha de atividade. E papai e mamãe, quando formando... Só atividade de casa, essas páginas que a gente faz junto e corrigindo, não precisa se incomodar. Tá? Então, a primeira aqui, ó... A gente vai escrever o meu nome. Ou... Preferir... Sol. Aqui, ó... Nessa segunda... Escrever... Tia Marli faz a limpeza. Ai, quanto coração, amei! Lindos da minha vida. Né? Vocês são lindos. A gente pode pôr que a Eriete é a... A Sônia é a oradora. E assim, um monte de outras pessoas. Mas é só pra vocês terem uma ideia, tá bom? Tá? Então, se já fizeram, dá um ok pra Pro. Combinado? Lembrando... Atividade de casa, tá bom? Da página 225. A Pro vai dar 10 minutinhos pra vocês tomarem uma água, comer alguma coisinha, tá bom? Agora é a hora do lanche, tá? Então, ó... Já são quase... Falta, acho que, um minuto para as 11. 11h10. Nós voltamos. Tá? Muito bem? Raquel, muito bem, Isabela. Olá. E aí? Tchau. Tchau. Eu amo. dia com a Pro. Obrigada, gente. Minha, Casemiro, princesa, Dom Dato, Martins, lindas e maravilhosas também, são minhas companheirinhas, minhas lindinhas, Felipe, Pietro, quem mais? Os Arthur Schmidt e Arthur Queijo, meus fofos, todos lindos, tá bom? Então, vocês são, moram no fundo do coração da Pro. Como é bom ter vocês aqui. Vocês não imaginam, tá? Então, vão lá, vão lavar a mão, se precisarem comer alguma coisinha, a Pro vai beber água, tá? Tomei o dodóizinho. Agora, vamos lá. Quero saber. A Pro adora saber o que vocês comem de gostoso. o que vocês comem de gostoso. O que vocês comem de gostoso? Seu pai faz uns pães Que ele tá me matando do coração desse lado Eu vi lá Maravilhoso, come mesmo E aqueles docinhos Hum, tô só Só Muito gostoso Ah, dona Isabela Quando voltar também vou querer, viu? Bolo de cenoura com chocolate Ai, que delícia Meu Deus A Patrícia é mamãe de quem? Ainda não Aqui são muitos nomes Vamos lá, hein? Mais oito minutinhos vocês têm Tá? Quanta coisa boa Eles comem, hein? Seus Delícia Você já pintou? No bolo No bolo de O cozinheiro Você já pintou? Tá rápido, hein? Vai lá no... Vai beber uma aguinha Vai, meu amor A gente tem mais um tempinho juntos Tá? Vão lá Vão lá Bebam água Vão ao banheiro Ah, jura, Miguel Comida de vó é boa, né? Aproveita Ai, que chique, hein, dona? A sua casa Come, adoro panquecas Que delícia Parabéns pra mamãe que fez O meu O vovô faz o quê? Faz Doce Uau Que delícia Também adoro Um docinho, gente Como é bom, né? Ainda mais Com os outros que fazem, né? Às vezes eu faço também Mas tem que estar inspirada Não é verdade? O Arthur... A mãe dele tá dizendo Que ele não gosta muito De guardar os brilhinhos Que bonitinho Arthur queijo Olha lá Olha que legal Os orgânicos também Façam a mesma coisa Tem uma pequena horta também Bem, tem couve Alfa... Alfa... Uau Que delícia Tá vendo agora De maracujá Que chique Comendo pão francês Com requeijão Que delícia Uau Que gostosura, hein, gente? Vamos ver que horas são Cinco minutos Vocês têm, hein? Tá bom? Cinco minutinhos Pra beber aguinha Terminar de comer as coisinhas Deixa eu mandar Pra vocês É que a Pruna pode mexer muito a cabeça Eu gosto de tudo Com a de coração Likes Com a de coração Melhor, né? Mais chique, né, gente? Vamos ver o dia 12 O nosso governador Deixa a gente voltar a trabalhar Pra poder ficar juntinho De você Não deixe a mamãe sair Muita era Lavar as mãos Não vamos esquecer disso Lavar bem as mãos Passar álcool Com gel Né? Não ir para a rua Só sair mesmo Pra comprar as negras Verdade? Ai, com certeza Vamos virar Umas bolas Bem redondas Nós vamos Vai ser a escola Das bolinhas Porque, gente A gente em casa Só pensa em comer, né? Apesar que eu tenho Bastante coisa Pra limpar também Acho que as mamães Passam pela mesma coisa Que eu Vejo a hora De trabalhar Gente Assim Eu estou trabalhando Mas eu quero Certo Que é na escola Junto com os meus aluninhos Amo meus alunos Saudades imensas Não é? Acho que o pai também, né? Não vê a hora Que os filhos voltem Pra escola Na verdade? Eu acho que tudo Tem o tempo certo Né? Eu acho que tem que ter Assim O tempo Pra escola Pra voltar A gente trabalhar A gente tá Mais por isso que Deu essa brecada Mas agora A gente vê o quanto Faz falta, né? Essa relação Entre escola Casa Todo mundo junto Como é Importante Um abraço Eu sinto Eu sinto muita falta Disso Amo quando as crianças Me abraçam Eu faço questão De despedir deles Na hora de ir embora Muitos não gostam Eu respeito Mas se o abraço Ou um beijinho É muito bom Gente É muito bom Mesmo Três minutos Hein, galera Miguel Aleixo Beijo lindo Você está bem? Olha, legal Olha, a Julia Fantinati Escreveu O papai dela Não pode Nada que tenha Farinha de trigo Por causa do glúten Alguém tem alguma receita Com farinha de arroz Para fazer bolos E tortas? Papai da Paola Pode ajudar a gente? Se puder Pode mandar no meu e-mail Que eu mando pra ele Ou no meu zap Ou se preferirem Mamães Caprichosas Mamães que sabem De alguma coisa Assim Pode mandar E a gente manda lá Para a Julinha Fantinati Fazer com o papai dela Tá bom? Eu não sei Mas vou pesquisar também É legal aprender Coisas novas, né? Até para a gente comer também Coisas diferentes Né? Coisas maravilhosas Estou assim De queijo caindo Então Falta um minuto Quem já sentou? Um, dois, três Vamos lá Quem já sentou Já vai abrindo a apostila Em português Na página 15 Beleza? Português É a primeira matéria Da apostila de vocês Na página 15 Combinado? Eu vou dando os recadinhos Não é legal? Olha lá O pai da Paola Falou que legal Ele Olha que dez Gente A gente Tem que aqui Nós somos uma grande família Né? Não está fácil Eu dar aula aqui E vocês E as crianças Mas É só um período Gente Só um período Vamos nos amar Olha Vocês tem meu abraço E meu carinho Qualquer dúvida Bom? Escrevam Pro Escreve no e-mail Algumas pessoas já pegaram Meu zap Eu já adicionei Acredito que essas pessoas Serão minhas amigas No futuro Né? Nós já somos amigos Mas o ano que vem Continuaremos amigos Com certeza Né? A gente corre demais Às vezes não dá Valor a tantas coisas Não é verdade? Assim O que vocês não tiverem Gostar assim Assado A gente tenta Tá bom? Não tem problema nenhum Eu adoro quando vocês Falam assim Então vamos lá Agora todo mundo Sentou Pôs a postila Na página 15 Vamos lá Meus corações Ó Tô recebendo um monte de coração Também tô dando Tô mandando corações Com muito carinho Pra vocês A Pro tá meio durinha hoje Porque Eles sabem Tá bom? Tá? Então vamos lá Quem já abriu Põe o ok pra... Vocês vão ver quem é o primeiro Quem é o primeiro O segundo E o terceiro Beleza? Página 15 De português Vamos lá Não apareceu ninguém ainda Um, dois, três Página 15 De português Vamos lá Quem já abriu a postila Põe o ok Pra Pro Vamos ver Aqui os três primeiros Olha o lindo Da Pro Saudade de você Lindo Toda vez que eu olho pra ver se você tá ali na frente Pra você Viu? Viu isso? Vamos lá E a... Pata... ... Gratidão também Amanda Deus... Deus... Mar... O cargo Na... Na... Manoel, Isabela, Maria, Marissa, Bolo de Fábio, Henrique, Oxe, o que aconteceu aqui? Que susto. Dona Manoela Casemiro, de mim, né? Deixa você comigo. Então, na última aula, o que a gente viu? As palavras... E com a letra... E aí... E pensa do faqueiro para o vaqueiro. Se eu colocar... F de faqueiro, vai virar o vaqueiro. Então, isso foi o que nós vimos. Até aí... Repare que se trocarmos o F da palavra faqueiro... Muda de significado. Vira, vaqueiro. Muito bem. Aí... Vocês estão... Virem a página. Página 16. Na mão da máquina. Ih, travou, Paola? Vamos aí. Então, vamos lá. Ai, Henrique, lindo. Abram na página 16. Voltou, Paola? Conta para a Pro. Júlia Lima, tudo bem aí? Aí, o que a gente vai fazer? Observe as figuras. O que elas... Complexam os espaços usando F... Ou da palavra... Então, primeira coisa... Falar... Da figura. Vamos fazer a primeira junto? Olha lá. A primeira figura é uma vaca. Vocês... Opa, Paola. Voltou. Tá? A letrinha. O que eu vou fazer? A palavra inteira. Então, vocês vão olhar o desenho e vão escrever a palavrinha inteira nesta segunda fileira. Tudo bem? Podem fazer. Tá bem fácil, hein? Tá bom? Dois minutinhos, todo mundo fazendo, tá? Lembre nas sílabas. Tá bom? Na primeira coluninha, vocês vão colocar só a primeira letrinha. Ou a F ou a V. Na segunda coluninha, segundo os desenhos, vocês irão escrever a palavrinha inteira. O Arthur Queijo já foi maravilhoso. Parabéns, Arthur. Bom? Ops. Não sou boa em escrever com esse negócio, não. Gordo. Vamos apagar. Não gostei. Não gostei. Já fizemos. Podemos... Gostei. Gostei. O Pietro já acabou. Ai, mas vocês são muito lindos, hein? Para. Então, a primeira é uma... Olha, Paola. Linda. Parabéns, minha princesa. A Fantinati também. Parabéns, linda. Parabéns, minha princesa. Então, a primeira é uma... Vá. Uma... Vila. Depois são as... São uma... É uma foto. Depois, lá em cima... Faca. Depois, fila. E a última é o voto. Tá bom? Voto. Todo mundo acertou aí? Que lindeza, hein? Pro fica tão feliz quando você... Vocês não... Não... Alguma prof fica feliz. Maria também. Muito bem. Então... Vamos... Algumas informações... Existe... O texto... Que também nos mostra... Dados científicos... O resultado... Se chama... Infico. Ele utiliza imagens... Para... Compreensão... Infográfico... Primeiro... O copo... Está... Água salgada... Em oceanos... Mar... Lagos... E... Noce... Que é o copo azul... Glaciares... Água... Água no ar... E na superfície terrestre... A parte amarelinha... Água permanente... Congelada no solo... Então... A água... Do mundo... A água... É... 71%... Da superfície... Da terra... Está presente... Nos mares... Oceanos... Encontrada... No ar... E... Gelo... Nas calotas... Polares... Então... Quanta água... Existe... No nosso planeta... Então... Se eu for gravar... Se eu for olhar para os copos... Nós iremos entender mais ou menos o que está falando... Às vezes nem precisamos ler tudo... Certo? Aí... Ai... Ai... Paola... Meu amor... Aquilo que a Pro falou... Às vezes a internet não é a minha que está travando... Vocês... Eu fico olhando aqui no Face... E aí... Mostra... Quando... Que pena... Paola... Não tem problema... Se você não está entendendo... O papai... Me pergunta o que você não entendeu... Depois... Ele sabe por onde... E a Pro explica tudo... De novo... Para qualquer... Tá? Beleza? Então... Tá bom... Então... Na hora 17... Vocês estão... Na apostila aberta... Olhem do outro lado... Infográfico... Transmitir informações... Formas de imagens... Curtos... Desenhos... Setas... Normalmente... O meio gráfico... Poderificar... O assunto trabalhado... Por exemplo... Se a gente... Tal... Tem maneira... Assim... Não tem? Então... Não precisa... Nem a gente... Só de bater o olho... Sabe... Não é verdade? Que... É um... Infográfico... Tem lá escrito... Silêncio... Desenho... Então... A gente... Deu para entender... Gente? Muito bem... Maria Vitória... Que bom... Obrigada... Mamãe... Então... Vamos lá... Observe... Novamente... O infográfico... E responda... As perguntas a seguir... Fiquem com a apostila aberta... As três perguntas que tem... Vocês vão ter que olhar... Onde está falando da água do mundo... Onde tem o desenho dos dois copos... Tudo bem? Então... Vamos lá... O que existe nesse infográfico... O que o infográfico está falando sobre que assunto... O que tem dentro do copo d'água... Eu acho que o assunto é sobre isso... Quantidade de nananã... Que tem no mundo... Que informações existem nesse infográfico... No desenho ao lado dos dois copos... Sobre o que ele está falando... Da quantidade do que... Tem dois tipos... Doce e salgada... Então... Então... Vamos lá... O texto... Observe novamente... O infográfico... E responda... As perguntas a seguir... Então... Deixem a apostilinha aberta... Tem a figura dos dois copos... E um texto... Na pergunta número um... Ele está perguntando... Que informações existem... Falando sobre o que? Sobre a quantidade de... Ela existe doce e salgada... Tá bom? Segunda... Ah, Miguel... Que aí... Segura um pouco... Nossa, que legal mãe, do Arthur Queijo Manda sim, manda A gente conversar com as crianças E voltar, muito legal isso, viu? Aí na número 2 Tá perguntando assim Existe mais água salgada Ou mais água doce no mundo? Se a gente olhar No copo O copinho, isso aqui O que vocês acham? Tem mais doce? Né? A gente tá falando dessas águas Em mundial mesmo, é do mundo Né? Água doce Água salgada E na número 3 Da água doce Existe no mundo A maior parte está na superfície terrestre? Combinado? Combinado? Vamos ver juntos a número 3 Combinado? 2 O Arthur, ó Muito bem Vamos fazer juntos A Pro vai corrigir Já vai ficar corrigidinho já Tá bom? Fica até mais fácil Vamos fazer juntos Legal, né? Da número 1 A Pro vai pôr uma respostinha aqui Se a primeira de vocês Vocês põem uma vírgula E com Quem fez muito pequenininho E faltando Vocês dão Continuidade Para aquilo que eu vou escrever Combinado? Então Quantidade Número 1, tá gente? De Água E Proporção Em Água Salgada Doce Ops Número 1 A pergunta é Que informações Infográficas E proporção Entre água salgada E doce Essa seria Uma respostinha Mais Apropriada Tá bom? Olha É algo Ali na Número 2 Pertou assim Tem mais água doce Ou mais água salgada No mundo? Acham Tem mais doce Ou mais salgada? Responde Aqui Para a Pro Que é o O Vamos ver quem acertou Antes da Pro Responder Vamos lá 1, 2, 3 Já Podem escrever Mais água doce Ou mais água salgada No mundo? Nós estamos Para entender o texto Existe mais água salgada Ou mais água doce Gustavo acertou Muito bem Pietro acertou Parabéns Quem mais? Ih, não tem nenhuma menina? Cadê a minha Paola? Ah, meu Isabel Parabéns Sim Todo mundo Participando Que legal Então nós temos mais Salgada Por isso que a gente não pode Desperdiçar A água Vamos evitar Né? Primeiro a gente tem que Preservar ela Porque a gente tem que Beber a água Nosso corpinho necessita Necessitamos para Fazer as coisas Assim Vamos ter que Né? Com certeza Que você ia Ser amor Então tá bom Minha câmera não deixa Vocês estão Não, tá normal Minha câmera Tem parte Está na super Comente A maior parte De a Superfície terrestre Não Não está Gente Ops Então Viu Aí tá perguntando Por que Está Então ó Há Pouquíssima Água Na Super Terrestre Como diz Lá No nosso Texto É mostrando Né? As águas Aqui Então Não Elas não Ficam Tem pouquíssima Água Na superfície Terrestre Tá bom? Tá bom? Nossa Gustavo Que bonitinho Tá certo Meu anjo Que legal Eu vejo Que tem gente Que põe Umas respostas Muito legais Muito mesmo O Pro Fica muito Feliz Com isso Viu? Vamos copiando Deixando Todas as Respostinhas Certinhas Pra quando a gente Voltar Só A Pro Poder Corrigir Não é verdade? E tomara Que Assim A nossa volta Não é verdade Gente? Todo mundo Já copiou? Todo mundo Fazendo Quando eu vejo Que aqui Para Enquanto isso Eu vou mandar Um monte De coração Pra vocês Um montão De coração Pra todo mundo Amanhã Pro Vai querer Ver todo mundo Aqui Tá? Aqueles que não Estão entrando Pedem pra entrar Às vezes eu sei Que papai e mamãe Tem compromissos Tudo, né? Mas vamos tirar Essa horinha Pra gente Também Que a gente Se tem Né? Estamos próximos Não é verdade? Né? O que que é não E sim Manuela Doudato Casemiro Acabou Parabéns Paola Também Terminou Faz tudo Lindo Amargo Amargo Também Muito legal Maria Vitória Conseguiu copiar Amor? Tá fazendo? Minhas Julias É Que lindo Beijo no coração Vi agora Que lindo Saudades De vez em quando Ele me manda Uns audiozinhos A Pro Fica toda exibida Larissa Linda Também já deve Estar Terminando Que ela é rapidinha Que legal Muito legal Maria Vitória Terminou Paola Legal também Tá ficando rápido Nem paola Parabéns Quando a gente Voltar Vai ser tudo Mais fácil Minha Julinha Lima Linda Fantinat Linda Também Julinha Parra Sei que vocês Sempre estão Minhas amiguinhas Estão sempre com a Pro As minhas Manuelas Né? Hoje a Pro Falou o nome De todo mundo Sinto saudade De todos Então pessoal Ó Vale a pena Conhecer Quem tiver oportunidade Né? O mundo Em Informática Tem como Autores John Richards E Enxinx Traz recursos Gráficos Visuais Como ícones Pictogramas E ilustrações E implementam Textos Estéticos E dados Numéricos Os Informática Apresentam As informações De uma maneira Instigante Divertida E atraente O mundo Infográficos Traz uma Infinidade De conhecimentos Interessantes Sobre os mais Diversos Assuntos Se vocês Tiverem oportunidade Quando eu passar Essa pandemia De ir numa Livraria E quiserem ver É uma ideia Que vale a pena Conhecer Tá bom? Então por hoje É só Até amanhã No mesmo horário De sempre Tá? Beijo no coração De cada um Muito obrigada Por tudo Qualquer dúvida Vocês já sabem O meu zap E o meu e-mail Tá bom Meus amores? Um beijo no coração De cada um Beijo Tchau 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 Tchau